Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo falaremos sobre a prova do líder. Fiuk e Rodolfo acabaram vencendo, porém, podemos ter uma enorme reviravolta. Tanto Fiuk quanto Rodolfo descumpriram regras cruciais da disputa. E podemos ter a anulação da prova e a perda da liderança dos brothers para o Arthur e o Projota. Mas antes de explicar tudo a vocês, peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo, pois é muito importante para nos ajudar. Se você for novo aqui, peço que se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Agora vamos lá pessoal, pois na manhã de hoje tivemos o fim da prova do líder. A disputa foi vencida por Fiuk e Rodolfo, e eles terão que decidir quem fica com o líder e quem ganha 20 mil reais. Porém, pode ser que eles não fiquem nem com um nem com outro. Tudo isso porque Rodolfo deixou a gilete cair de sua mão e isso era um motivo de eliminação. Já o Fiuk pessoal levou um tombo e também deixou a gilete cair de suas mãos. Em uma das regras da prova que está no site da Globo, diz o seguinte. Depois segurando o objeto, o segundo participante da dupla deve atravessar a área de prova e apertar o botão vermelho dentro do tempo estipulado pelo cronômetro. Não cumprir a dinâmica dentro do tempo do cronômetro, derrubar a gilete durante a travessia ou cair na passarela são fatores eliminatórios. A dupla vencedora vai escolher entre si, quem fica com o reinado e com o prêmio de 20 mil. Ou seja, pessoal, eles fizeram as duas coisas que não podiam. Rodolfo, não sei se por desatenção, estava parado em sua base esperando o cronômetro. E quando apareceu, ele saiu correndo e deixou a gilete cair já no comecinho. Ele então voltou, pegou a gilete e completou a travessia. Já o Fiuk estava atravessando e quando estava quase do outro lado, levou um tropeção e acabou levando um tombo feio. E como diz a regra, derrubar a gilete ou cair na passarela são fatores eliminatórios. Até o momento em que fizemos este vídeo, galera, nem o Boninho nem o Thiago Leifert se pronunciaram sobre a prova estar em revisão. Mas nós ficamos no aguardo. E você? O que você acha? Será que eles vão eliminar o Fiuk e o Rodolfo e passar a liderança para o Arthur e o Projota que ficaram em segundo? Qual a sua opinião? Já comente aí embaixo, tá bom? Pois a qualquer momento voltaremos com novas informações aqui no canal. Portanto, não se esqueça de se inscrever no canal se você for novo e ativar o sininho das notificações. Peço também o seu like no vídeo para nos ajudar, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, pessoal. Valeu e fui! Até a próxima.